E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera aqui no canal trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar jogando com a CFG russa, tá galera? Não é aquela CFG russa que aumenta FPS, mas é a CFG de um russo E tem uma config muito boa pra estar jogando, tá galera? Deixa o CSGO mais leve, ela não aumenta o FPS, mas deixa o CSGO mais estável, tá galera? Tem alguns comandos pra deixar o CSGO mais estável Eu vou trazer recentemente pra vocês a CFG russa que aumenta FPS atualizada, beleza galera? Então deixa o likezão, pra me estar liberando essa CFG aqui eu vou pedir pra vocês 250 likes Quando bater 250 likes eu vou estar liberando pra vocês aí, tá fazendo download dela e tá usando no jogo, beleza? Bora lá, nós tá aqui pro global, tá mano? Nós tá no supremo pro global Vamos tentar ganhar essa partida Galera, eu tô com muitos projetos pra trazer pra vocês Então mano, acompanha o canal aí, pega a pipoquinha e vambora, mano Não tem fim que eu não faço rush B, velho, então vambora, mano Vamos rushar esse B, tem um L Beleza Chegou L, boa Segura, tira a cara desse vizinho L clear A fecha do cara, então Mercado Boa, rapaziada Nice, nice demais Deixa eu ainda pegar uma uspizinha aqui Nice, peguei a uspizinha E é isso aí, rapaziada Nossa CFG bem estável, tá galera? Você pode ver que ela não mexe muito nem a mão, velho Isso é muito da hora, velho O comandinho que eu coloquei aqui nela Já deu aquela equilibrada já no CS Gostei demais, velho Vou pegar uma Mc10zinha, uma P250 Galera, eu vou começar a fazer pra vocês sorteio dessas skins aqui Pra quem se tornar membro, beleza, rapaziada? Quem se tornar no meu canal aí, ó DNX sorteios Vou tá fazendo pra vocês sorteio dessa aqui Tipo de 20 reais, 30 reais, tá ligado? Tá clear Beleza, clear Peguei CT Peguei um CT, né? Já vai rushando já, mano Que modelão, velho Não para, não Tá cavando assim, olha O cara tava bem escondidinho em caverna Eu já comi, já CT, mano O negócio é isso, ó Mano, não parar, velho Começar só massacrando os caras Boa Boa Vambora, rapaziada Por enquanto a gente tá indo bem Tacar uma decoyzinha ali Só pra atrasar os miliantes Também tem Só vai, perde mal Peguei Consegue, L1 Eu vou passar, velho Peguei um Peguei outro Só passei Peguei outro Tem mais um Muito meado Menos 53 Boa, rapaziada Mais Deu bom Mano, é um negócio aí Se você saber jogar o jogo Não tem erro, velho Foi bom demais, tá ligado? Esse round foi maravilhoso Vamos continuar nesse pique, galera Fizemos umas boas kills Como eu falei, mano A mira dessa CFG Ela é incrivelmente top, tá ligado? Então vamos lá Vou tentar jogar aqui pra essa A aqui agora Que a A tá o crime, né, mano? A A tá o crime do crime Boa Se nós eu pá global aqui agora Que vai ficar legal, hein, rapaziada Globalzinho Imagina Passa a CFG russa Acho que os caras Peguei aqui Opa Merca-te Peguei Bora, rapaziada Vambora Smokei meio aqui Não vou pegar a bomba Porque eu vomei Porque se eu for me E pegar a bomba É furado Boa Big box Boa Caraca, mano Eu fiquei na dúvida, velho Se o cara tava ali na cabeça Se o cara tava ali no negócio O negócio aqui Todo perdido agora, velho O cara tá jogando super bem Do time aí Também tô jogando bem Vambora, velho Fiz uma top mid Ah, achei que tinha dois bombes Tinha um negócio Eu fui quente, velho Eu fui quente Achando que tinha só, né Espero que ele ganhe Se ele matar esse primeiro Ele tem a grande chance De ganhar Ai Nossa O cara veio Nossa Veleno, velho Cara, vamos ver Se ninguém pegar a WP Eu vou catar uma WP Pra nós, velho Na moral mesmo Ninguém catar Eu vou catar, velho Ah, ele catou, velho Eu achei que ninguém ia catar a WP 12 WP Nossa O cara foi ligeiro, velho Ela esperou eu errar o tiro Errou o tiro E ainda ficou cavado Ah Nossa Os caras tão dando vacilo, mano Tentar continuar nessa jogada Do nosso meio aqui, velho Smocar essa Vamos fazer top mid Devia ter feito liga, né Tá picando liga, tá Liga Nossa, velho Duas vezes o cara da liga Olha Ó Mais um Bota aí Ó Esse cara matou quatro, velho Deitou o boneco, velho Passou outro bicho Não vou ruxar, não, velho Esse papo de ruxar é Papo de ruxar é muito Muito ruim, velho Eu vou com os caras Mas não vou ruxar igual um maluco, não Peguei costa Passei Os caras tão tudo de alp, mano O negócio é trocar junto, velho Vai ruxar liga Boa Tem um L Peguei um O que é que é que é ruxar? O que é que é que é F대o Freça Flá Bush Flá Bush Flá Bush Eles O cara pegou todos os nossos timers Ninguém faz nada, véi Todo mundo tem quase dinheiro, véi Tinha 3 AK e o resto Scout Não sei nem porque eu sigo um AK dessas Eu só segui porque todo mundo seguiu, véi Caraca, e eu tomo HS, véi Caraca, você vai atirando andando Ele é só uma cacica O cara fez 7 seguidos, véi Vamos parar com isso, né Esse cara, mano, ele tava ali, véi Opa, editor, passando aqui Sou para informar vocês que foram dois rounds Sem nenhuma bala de ninguém Por isso cortei Bom vídeo Vamos lá, né Tentar jogar nesse meio aí Pra ver se dá bom, véi Ah, eu tenho que tomar HS Baixa, baixa aí, ó Aberto Nossa, não pega Minhas balas de negócio não pegam, véi Falasco Palácio Amigas, pá Palácio Ah, tem que ser, né Esse cara tá fazendo aí no meio Tôzinho marcando presença, véi Agora eu vou jogar sério, hein, rapaziada Agora o bagulho vai ficar louco Não, agora acabou o jogo deles Nossa, mano, eles fizeram 12 seguidos, véi Ah, tem meio Mais um meio Boa Isso aí, começou o jogo, vai Esse cara vai ganhar essa porra, não Vambora, pra cima, mano Março Começou agora o jogo, mano O jogo começou, foi agora Bora Vê Tá aqui Tem rápido Tem meio Tem meio, tá pro meio Ai, matou ainda Meio, meio É ele, é ele, é ele pra cima Matei ele, véi Ah, mano, você tá doido Mas eu tô cabeçudo demais, hein Molotovou eu Meio tem Tem meio pra caramba Molotová rato aí, ô, verde Ô, laranja Ah, tem outra E o meio Ah, fogo, véi Meio, molotovou eu Tem meio Tem meio Ruxa não liga Ruxa não liga Ah, o de 14 Eu ganhei muito 10 porra Nessa É o Amém.